É impressionante. Até mesmo quando você tá bem com você mesmo, você olha a capa e fala assim Ah, mas podia tá melhor. Olá, Goiabas! Eu sou a Daphne e esse é o Saúde na Rotina. Hoje a gente veio falar sobre um assunto polêmico, corpo de capa de revista. Vai falar que você não fica olhando as revistas por aí, quando você tá no mercado, na banca de jornal, e aí você fica falando, ai, queria tanto ter aquele corpo daquela menina da revista. Até eu já pensei isso. Tô aqui abrindo meu coração. A mídia faz a gente acreditar num padrão de beleza, que muda de ano pra ano, por incrível que pareça. A revista precisa vender, então ela coloca lá na capa um corpo perfeito. Coloca um corpo irreal, pra que até mesmo aquelas pessoas que já tem um corpo bonito, queiram buscar aquele corpo irreal, aquele corpo de mentira que tá na capa. É impressionante. Até mesmo quando você tá bem com você mesmo, você olha a capa e fala assim Ah, mas podia tá melhor. Mas será que existe mesmo corpo perfeito? A gente até falou disso num vídeo aqui no canal. Dá uma olhada. Aliás, deixa nos comentários o que vocês acharam daquelas fotos do Diego gordinho e depois ele magrinho. Mas calma, eu vou te dar a resposta. Não fica decepcionada, porque não existe corpo perfeito. Não existe! É sério, vai por mim. Ninguém vai ficar igual a ninguém, porque cada corpo é um corpo, cada corpo tem um formato, Então você tem que respeitar isso. Não adianta você querer ter o corpo da amiguinha do lado, que não vai dar. Não dá, vocês são diferentes. Por exemplo, eu, Daphnezinha aqui, não consigo ter o corpo da Graciane Barbosa. Já pensou tudo aquilo lá em cima disso aqui? Não dá, não dá. Como é que eu seguro? O meu medo é tudo aquilo lá em cima de mim. Nossa, o Diego ia virar panqueca. Até a própria Ana Hickman foi comentar na rede social da revista sobre isso. Ela fez uma foto pra capa, e aí quando publicaram a capa, Ana Hickman olhou e falou assim, Mas peraí, essa não sou eu. Ela não teve a menor dúvida, foi pra rede social e falou, Gente, que mulher é essa na capa? Não sou eu. Todo mundo sabe quem é a Ana Hickman. Como é que você pode mudar o rosto da Ana Hickman? E ninguém ia reparar. Oi? 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 Você viu a capa? Não é sério, eu tô indignada. Não. Nossa, eu preciso ver a capa. Não é a Ana Hickman. Tipo, não faz sentido. Sério. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual foi a última foto mais fake que você viu. Então cuidado com o que você acredita e com o que você vê na televisão. Cintura fina, bundas gigantes, peitos imensos. Calma. Muita calma. O importante mesmo é deixar seu corpo bonito por dentro. Cuidando da alimentação, fazendo exercício físico. Você cuidando dele dessa forma, vai refletir do lado de fora. Isso vai te deixar muito mais feliz. E muito mais de bem com o seu corpo. Busque o melhor do seu corpo. Isso que importa. E eu garanto pra você que você vai ficar feliz. Nossa, eu te conheço. Garanto, parece que eu tô vendendo um produto. Agora acho que finalmente vou conseguir emagrecer. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você já passou por alguma coisa do que eu falei por aqui. Se você já ficou sonhando com o corpo da capa de revista que você queria ter igual. Não esquece de comprar as canecas hoje na rotina. Seguir a gente nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal. Um beijo.